ele não tinha esperança uma família não é uma coisa boa nem valores eu nunca tratei as mulheres com respeito nem amor o que as mulheres representavam para mim o objeto o que esperar do futuro o remorso era era curto por um curto tempo na verdade o que é o amor não descobriu a família 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 e por isso como encontrar essa besteira não conhece então você tem que investir em entender conhecer o que é o verdadeiro amor que é o que muitas pessoas não entenderam ainda e por isso ficam tentando várias vários relacionamentos amorosos essa questão e que é o amor renato amor paciência né você encontra alguém que é paciente com você você encontra alguém que te respeita acima de tudo e tudo começou assim achando que tudo era uma besteira né esse programa na tv e o anderson porém parou aqui no nosso programa e ouviu exatamente o que ele precisava ouvir não mudou de canal e é por isso que ele está aqui hoje anderson seja bem vindo à escola do amor obrigado renato obrigado cristiane obrigado pelo convite viu como é que você se sente estando dentro da besteira que você assistia eu nunca imaginei né na verdade eu nunca imaginei como sempre assisti todos os programas pela televisão e um dia me chamou muita atenção a palestra de da forma que era que era conduzido o programa eu realmente achava uma besteira mesmo e aí me atentou algumas coisas relacionadas à família e isso foi que me chamou mais atenção porque foi uma coisa que nunca nunca fez parte da minha realidade e renato normalmente assim né ou a pessoa odeia ou a pessoa ama né e esses dois extremos que é que realmente mostram que que a pessoa ela tá precisando né porque quando a pessoa indiferente já vou assistir aqui mais um programa é é legal né mas ela não tem ela não tem nenhuma reação aquilo normalmente as pessoas que têm assim uma reação como a sua que programa chato e que besteira que casalzinho é porque na verdade não falando sério agora na verdade é porque o programa mexe com eles o assunto toca um nervo sabe aquele eu aquele nervo zinho que a gente tem que dar um choque é verdade é assim que o programa faz com muita gente em casa a gente vai entender porque mais a respeito disso mas antes vamos conversar é antes de conversar mais com o anderson vamos conhecer um pouquinho mais da história do anderson quem ele era e como ele chegou até aqui no programa que ele achava que era uma besteira antes minha rotina é acordar seis da manhã e sair de casa para o trabalho de lá vou para a academia e depois da academia frequenta a igreja e faço obras sociais eu frequento também alguns parques também do ibirapuera por exemplo fazer uma caminhada uma corrida andar de bicicleta enfim a minha adolescência não foi sadia perdi muitos amigos muitos amigos para o crime perdi muitos amigos em festas em bagunça o que as mulheres representavam para mim objeto um troféu a ser conquistado e o que importava para mim era a minha necessidade era a quantidade e não a qualidade eu nunca tratei as mulheres com respeito eu sempre usava e descartava hoje a minha família é o meu elo mais forte mas nem nem sempre foi assim a minha irmã principalmente a minha irmã do meio ela tinha a andresa ela tinha muito ódio de mim ela falou assim deus me livre ter um homem igual você na minha vida o que eu tirei da minha vida que não servia as amizades as pessoas que não me acrescentavam nada essas pessoas eu me afastei então para o anderson mulher era algo descartável e tudo isso começou anderson porque lá atrás na sua adolescência sua infância você deixou de acreditar na instituição família foi isso? na verdade a instituição família para mim nunca existiu minha família sempre foi uma família muito problemática onde todas as festas todos os eventos que nós participávamos sempre tinha brigas, confusões era denominado um casal barraco alguém que sempre estava pronto para uma discussão para uma briga por uma briga e os três filhos no meio dessa desse tumulto todo né dessa confusão toda o casamento dos seus pais então era muito conturbado é isso? sim, sim, bastante era feito de muitas brigas muitas muitas indecisões né ele sempre muito focado no trabalho sempre procurando sustentar, garantir a família pela parte material e por outro lado por outro lado a minha mãe sempre correndo atrás da da família dela né o elo mais forte dela nesse caso eram as pessoas a mãe, os irmãos os sobrinhos enfim e isso gerava um desconforto terrível entre nós né quer dizer aquela ideia tradicional eu sou provedor eu estou suprindo as necessidades materiais da minha família eu espero que vocês me respeitem e me apreciem por isso era essa ideia tradicional sim, sim sempre foi a ideia tradicional né sempre foi isso já vem lá de trás né não só dele mas outras pessoas vinham trazendo que ele provavelmente viu também foi o que ele aprendeu muito provavelmente foi o que ele aprendeu né ele passou o que ele aprendeu né e ele vinha passando isso pra gente também e cobrando isso de mim também e quando quando houve a a separação deles então eu me vi nessa situação né então eu não sabia conduzir aquela situação porque afinal de contas eu fiquei com três mulheres dentro de casa então qual era o meu papel agora eu falei então eu vou pegar exatamente as características dele e vou trazer pra dentro de casa também e aí foi um desastre total e como é que você via essas três mulheres você você olhava pra elas assim como as coitadas ou como é que você via não, não não olhava muito pelo contrário eu desprezava eu sempre desprezava mas por que? sempre tratava com desprezo eu achava que sempre estavam exigindo muito sempre estavam pedindo muito né e eu como não tinha base eu não tinha da onde tirar essa essa relação ou como dar alguma coisa pra elas alguma coisa pra elas no caso que elas precisavam realmente naquela situação então eu achava que elas sempre eram um abuso sempre eram um abuso chatinhas chatas pessoas que pediam demais e tudo mais então eu sempre opinava e ficar fora ficar fora eu deixava elas dentro de casa né eu abandonava elas dentro de casa e ia pra fora porque eu não aguentava a cobrança o excesso de cobrança muitas vezes aquele papel que teria que ser o pai né teria que ser o pai o pai de família fazer o que ele jogou pra cima de você na verdade é bichão agora é tudo contigo agora eu entendo porque que você via a sua mãe as suas irmãs como chatinhas um fardo um peso porque a forma que o seu pai passou isso pra você foi exatamente isso olha ô bichão agora é com você agora é com você aí quer dizer eu não aguento eu não aguento esse fardo agora esse fardo é seu então você começou a olhar pra elas e obviamente pra todas as mulheres agora como gente chata né gente complicada mulher complicada você tem que agradar muito é difícil e foi assim é na verdade eu enxergava um relacionamento como um peso né eu imaginava eu tinha dentro da minha mente que a sua casa é um lugar de extremo problema perturbação onde você fosse chegar dentro da sua casa e só ia deparar com problemas só então era o último lugar onde eu queria estar era dentro da minha casa então você ali passou a ser digamos o homem da casa a sua mãe suas irmãs contavam com você pra tudo e aquilo te irritava você encontrava razões pra poder sair fora é isso? sim 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 não só contar comigo pra tudo mas também decidir coisas fez parte daquela posição que eu fui colocado tomar algumas decisões e com base em que? eu não tinha base em nada então não podia decidir nada e tudo que eu decidi tudo que eu fosse decidir ia por água abaixo ao longo do tempo que eu ia na casa do do Anderson eu via algumas discussões com com a irmã dele discussões assim por coisas bestas assim pontos de vista assim brigas assim menos brigas com a mãe dele a mãe dele era uma pessoa mais tranquila mais sensata mais tranquila carinhosa assim então ela não entrava muito nessa pilha ela ouvia muito às vezes ele ficava um pouco nervoso jogava algumas coisas mas ela assimilava bem já a irmã dele não a irmã dele já trocava trocava é insultos vamos falar assim era mais ou menos isso que ele via vamos assistir aqui o que o Newton testemunhava em casa o Anderson queimou o chuveiro filha não esquece de trocar a lâmpada do quarto das suas irmãs deu chega por hoje você encontrou depois dessa digamos desse fardo que a sua família na sua cabeça se tornou você começou a sair você começou a cair no mundo para aproveitar a vida e fugir o máximo do dia a dia da casa foi isso certo e aí você encontrou uma pessoa que já era noiva de outra pessoa e você se envolveu com ela sim sim isso realmente aconteceu e foi uma pessoa que a princípio pelo meu entendimento eu estava eu me relacionava bem com ela porque fora os problemas de dentro de casa era uma pessoa que atendia as minhas necessidades enfim então aqueles momentos ali que eu passava com ela era bom era muito bom a gente passou alguns um ano e meio juntos aí ela ela disse que estava grávida e como e como eu não tinha responsabilidade nem dentro da minha casa e nem dentro de um relacionamento nem dentro de um relacionamento eu disse ela disse isso pra mim eu falei assim bem e aí o que a gente vai fazer então ela falou não sei eu vou seguir minha vida porque você não tem responsabilidades você não tem você não tem maturidade você não quer saber de nada com nada e isso era fato isso era verdade mesmo e aí ela resolveu seguir a vida dela ela voltou com esse noivado e hoje ela é casada ela se casou de novo aliás ela casou com esse noivo e ela seguiu a vida dela quer dizer você não queria família você acabou se envolvendo então isso se tornou um padrão pra você você não queria compromisso com ninguém você gostava da companhia do momento da curtição mas quando a coisa chegava próxima de um compromisso de assumir algo aquilo ali já não era mais pra você com certeza quando tomava um rumo um caminho pra um relacionamento de verdade quando alguma coisa começava a enraizar eu automaticamente com as minhas próprias mãos eu ia lá e desmanchava e destruía você tinha medo de ter o que você teve na sua infância sim com certeza tá então como é que foi o Anderson nessa época eu continuei me envolvendo com outras pessoas tentando preencher essas essas lacunas esses vãos mas na verdade cada vez que eu fazia isso eu me enterrava mais ainda eu me prejudicava mais ainda porque eu me envolvia com outras mulheres outras pessoas e e dava o que eu tinha de mim pra elas então quer dizer tudo que era negativo tudo que era ruim automaticamente eu semeava eu passava aquilo pra elas também e assim sucessivamente foram com muitas que isso aconteceu e muitas dessas mulheres você não queria nada de casamento você não queria família mas muitas dessas mulheres eram casadas você se envolveu com mulheres casadas me envolvi com muitas mulheres casadas casadas viúvas solteiras e Anderson eu fiquei sabendo também que você tinha uma certa mania também entre seus amigos que você queria toda vez que tinha uma mulher bonita e que eles gostavam você queria ir lá e pegar primeiro era assim? sim, é verdade entre os amigos entre o relacionamento a amizade entre homens sempre há muita disputa sempre há aquela competição que o pessoal diz saudável saudável não sei até quando isso é saudável muito pelo contrário então tinha essa disputa essa condição e sempre que isso acontecia eu fazia a questão de me mostrar mais de tentar aparecer mais e depois de conquistado eu exibia e depois de exibir o chamado troféu vamos dizer assim depois de exibir o troféu de novo eu descartava e já não servia mais e partia pra outra queria mais um troféu pra colocar mais um troféu na estante mais alguns troféus na estante você usava e jogava fora como que elas reagiam quando você as descartava desse jeito elas agiam da pior forma possível choravam entrava em depressão já aconteceu de o pai vir até a mim conversar rapaz reconsidera não faz isso avalia pesa o relacionamento não faça isso e tudo mais mas eu não ouvia ninguém eu não dava ouvido pra nada nem pra ninguém eu só ouvia o que o que a minha consciência dizia só você não ficava com o sentimento de culpa por ver a mulher sofrer você ter partido o coração ela ficar mal depois do término você não como é que você justificava isso na sua consciência a princípio a princípio eu ficava mal sim no começo os primeiros dias mas isso logo passava já era colocado uma outra uma outra situação em cima e já passava logo então o remorso era curto por um curto tempo muito curto tempo agora hoje Anderson você contando aqui essa história você não está contando isso pra se gabar hoje você olhando pra trás como é que você se sente tendo sido aí a causa de muitos corações partidos até talvez famílias casamentos destruídos porque você se envolvia com mulheres casadas como é que você vê como é que você enxerga isso hoje eu enxergo como algo terrível lamentável que infelizmente acontece muito não só não só nos jovens mas dentro dos relacionamentos pessoas com quem eu converso amigos que são casados é notório a gente nota isso na vida de outras pessoas também isso é lamentável isso é terrível eu não conto isso pra dizer que quem eu fui pra me gabar muito pelo contrário muito pelo contrário se eu pudesse apagar isso eu apagaria porque foi algo que magoou pessoas trouxe sofrimento tristeza decepção amargura e vazio eu nunca eu nunca de fato de verdade consegui enxergar uma família como ela deve ser enxergada você foi pré-programado pra isso as pessoas não é fácil criticar fácil criticar o Anderson ah, olha só que cara de pau falar dessa forma mas quando a pessoa ela é pré-programada já lá na infância de olhar pra família como algo assim um fardo uma coisa que não funciona é claro que essa pessoa não vai querer nada que tenha a ver com família então se o relacionamento está começando a ficar sério então ela tem que acabar com aquele relacionamento porque aquilo ali vai virar uma família e vai virar aquilo que ele viu em casa e as pessoas não entendem o poder dessa programação essa forma de que a pessoa é programada desde lá de trás pra agir e nem ela sabe porque que muitas vezes ela está agindo da forma que ela está você foi até mesmo severamente criticado pela sua irmã foi falado ali na matéria que um dia ela chegou pra você e falou o que mesmo? ela falou Deus me livre me casar com um homem assim como você ela abominava esse tipo de as atitudes que eu tomava ela via porque ela via as ligações os telefonemas as vezes que eu deixava uma namorada em casa e ia pra casa da outra enfim ela o tempo todo ela via isso e sem eu perceber sem eu perceber é lógico sem eu ter a menor noção do que eu estava fazendo eu estava colocando o que estava semeado dentro de mim eu estava plantando dentro dela também semeando dentro dela também porque é que uma família não é uma coisa boa uma família que não é uma coisa de futuro que homens nenhum presta isso não é verdade agora essa fase da sua vida teve uma trilha sonora também muito muito típica e apropriada vamos vamos ver aí qual era a trilha sonora dessa época da vida do Anderson olha só ela encasquetou que quer casar agora mas eu estou meiavo estou caindo fora tem 14 anos que a gente namora e ela encasquetou que quer casar agora seria cômico se não fosse trágico você você Anderson era assim quando encasquetava que queria uma coisa séria você zapava essa música quem dizia essa música para mim era minha mãe minha mãe falava para mim essa música cai perfeitamente para você é impressionante como ela cai parece que eles escreveram pensando em você pensaram em você para fazer essa música e realmente essa música dizia exatamente como eu era agora achando que estava curtindo a vida como é costume com as pessoas que estão vivendo esse estilo de vida saindo com todo mundo ficando com todo mundo e tal a vida preparou uma para você e aos 30 anos de idade você teve uma situação que quase te levou à morte foi isso? sim 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 eu infelizmente combinando com alguns amigos de sair mais uma vez eu passei por um processo cirúrgico e fiquei internado nove dias no hospital três dias na UTI em estado grave e ali uma pessoa uma pessoa foi usada uma moça foi usada para começar a falar de realmente relacionamentos família do que seria do que seria isso de verdade e até então ela perguntou para mim se eu conhecia se eu sabia se eu tinha noção do que é realmente de fato você você ter pessoas do seu lado você ter uma família porque ela via o sofrimento dos meus pais quando eles entravam dentro da UTI e eu via muito pouco mas ela presenciou várias vezes ele sofrendo e falou nossa você tem uma família muito linda a sua irmã ela está sofrendo muito por sua causa o seu pai eu não consigo dar duas palavras com ele que ele chora e ali caiu a ficha ali naquele momento quando eu comecei a voltar eu voltei da UTI que eu fui para o quarto de novo e aí começou minha família me visitar meus parentes e tal meu pai dormindo coitado meu pai dormindo num sofá duro num canto lá passando a noite inteirinha do meu lado ali ali eu pensei eu falei o que eu estou fazendo o que eu estou fazendo o que eu fiz até hoje o que eu fiz até hoje quer dizer ali Anderson você viu uma família sim você viu a sua família sendo família pela primeira vez talvez sim é verdade é verdade com certeza ali eu percebi que realmente eu tinha que fazer alguma coisa para mudar aquela situação e que você tinha valor para eles porque eles se importavam com você você estava ali numa situação delicada na UTI e eles estavam ali quer dizer havia talvez na dificuldade de demonstrar afeto o que é muito comum entre as famílias diga-se de passagem que muitas vezes você dentro de uma família você não consegue expressar amor pelos seus familiares a não ser quando eles já estão no leito de morte ou então quando já estão lá no caixão aí você chora você fala meu pai minha mãe minha esposa você chora depois que a pessoa já foi perdida mas enquanto em vida enquanto você pode você não expressa amor não expressa afeto e muitas famílias sofrem com isso então é muito comum nesse momento num leito de enfermidade as famílias se unirem porque ali realmente elas começam a contemplar a possibilidade de perder aquele familiar então elas não querem perder e ali demonstram realmente que se importam então ali aquela experiência trouxe uma mudança pra você aquilo te impactou muito e nós vamos saber daqui a pouquinho como que o Anderson mudou de comportamento após essa experiência lá na UTI do hospital não saia daí normalmente quando se pensa em uma mulher atraente logo vem à mente a imagem de um corpo esbelto e um olhar sedutor é claro que a aparência é importante mas não é apenas isso que garante uma vida amorosa bem sucedida porque se assim fosse todas as atrizes modelos e celebridades teriam casamentos felizes não é mesmo mas o que se vê é bem diferente disso todos os dias casais lindos se divorciam isso porque a verdadeira atração não se resume apenas à beleza exterior na verdade ela pode ser uma armadilha fatal para muitos homens e mulheres uma mulher atraente reúne qualidades únicas e especiais que fazem com que qualquer homem queira estar ao lado dela quer se tornar essa mulher para o seu marido ou futuro namorado esteja presente na próxima terapia do amor e descubra os segredos da atração terapia do amor nesta quinta-feira às 10 e 20 horas no templo de Salomão avenida Celso Garcia 605 no Brás informações acesse terapiadoamor.tv lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos é bichão agora é tudo contigo eu nunca tratei as mulheres com respeito hoje o papai vai de morena o remorse era curto por um curto tempo como que isso tudo impactou você no seu comportamento daí pra frente especialmente na questão relacionamentos ali mesmo eu vi que realmente eu tinha eu era considerado eu tinha alguém que pessoas que realmente gostavam de mim que me amavam e que estavam preocupados com a minha situação ali quer dizer então ali trouxe pra você a importância da família já começou a resgatar aquilo que você não acreditava mais que era a família como instituição seus próximos relacionamentos e o próximo relacionamento amoroso como foi? eu busquei uma outra pessoa conheci uma outra pessoa durante alguns treinos e tudo mais período de academia e realmente eu coloquei toda a força mesmo pra que esse relacionamento de fato acontecesse né então mas infelizmente ela veio com uma bagagem tão grande quanto a minha eu acho ela teve muitos problemas com o pai ela era uma filha de criação e ela tinha muitos problemas com o pai de discussão brigas desentendimentos e tudo mais então eu acho que o homem pra ela a visão do homem pra ela era algo muito negativo era algo que impunha as coisas que determinava que mandava então a gente não conseguia nós não conseguíamos ter um diálogo saudável não é de surpreender ela ela que via o homem como ela resistia a figura do homem e você via a mulher né como um objeto um troféu então realmente tinha tudo pra dar errado né é e outra coisa também você vê que não adianta você querer fazer funcionar porque você nessa época estava não agora eu vou me comprometer eu vou me casar eu vou formar uma família quer dizer você tinha as intenções certas mas não adianta só ter as intenções certas porque mesmo assim mesmo vocês se amando porque acredito que ela também te amava né vocês não conseguiam ficar bem o relacionamento não conseguiu a intenção a intenção de fazer a coisa certa não bastava não era o suficiente precisava de algo a mais precisava saber fazer funcionar precisava saber fazer é isso muita gente quer que funcione mas não sabe fazer exatamente e vocês procuraram ajuda então eu procurei ajuda sim no começo eu procurei psicólogas fazer terapia de casal mas pelo amor de Deus era uma guerra porque nós chegávamos na terapia ela chorava de um lado e eu ficava irritado bravo do outro então a gente saia de lá pior do que entrou mas era uma tentativa vocês estavam tentando você ou ela queria porque queria fazer a coisa funcionar tentou mas mesmo assim não deu certo a coisa ia piorando sim sim piorando todo dia era progressiva todas essas discussões era progressiva ela sempre aumentava ela nunca diminuía e até então a gente estava planejando fazer umas outras coisas e nada dava certo não saia do papel porque as discussões atrapalhavam tudo mas vocês chegaram a noivar? então a mãe dela pediu que a gente só saísse de casa casados então a gente priorizou arrumar casa fazer toda toda essa parte de mobília e tudo mais acertar toda essa parte para depois então a gente concretizar o casamento você já estava então preparando tudo para casar sim mesmo com os problemas sim mesmo com os problemas a gente já estava preparando já e uma das brigas que foi essa foi eu saí da casa dela cantando pneu com o carro e fui embora e ela gritando pontando o dedo lá fora gritando terrível terrível lamentável e eu cheguei em casa isso foi numa sexta-feira e no sábado eu assistindo o programa da terapia da escola do amor eu falei me perdoem que eu vou falar aqui mas eu falei deixa eu assistir essa baboseira aí essa besteira e eu fiquei sentado no sofá sozinho pensando lá e assistindo esse programa e o Renato disse algo de família fantástico que mexeu comigo mesmo que o homem e a mulher eles tem que se tornar um só eles tem que ser o elo mais forte da casa e eu meu Deus aquilo me chamou atenção aquilo ali me prendeu eu falei opa alguma coisa eu vi de diferente e aí eu vi os anúncios terapia da escola do amor as quinta-feiras no templo do Salomão às oito horas e eu peguei o endereço e fui lá quer dizer você quando a gente falou sobre o homem e a mulher serem um só os dois se tornarem um e assim que começa de fato uma família aquilo ali você se identificou você sabia que aquilo era o que você queria mas você nunca tinha visto aquilo nos seus pais nunca tinha experimentado aquilo nos seus relacionamentos anteriores e muito menos no atual que você estava prestes a se casar então você sabia que havia uma maneira mas não sabia como chegar lá e então sabendo das nossas palestras você tomou um passo que nós costumamos dizer você de casa que é muito importante você saber você colocar essa verdade no seu coração e não se esquecer que o fim da humilhação começa com a humildade guarda isso com você você está sofrendo várias humilhações na sua vida você está sofrendo e às vezes você está no fundo do poço de salto alto você não quer descer do salto alto mas no fundo do poço não dá para sair do fundo do poço sem descer do salto alto quer dizer o fim da humilhação começa com um ato de humildade e foi isso que você fez você não gostava você olhou na televisão e falou que baboseira que programinha sem contar o que ele achava da gente né Renato é isso ele vai contar depois mas não gostando mas ele teve um ato de humildade e veio saber como funcionavam as nossas palestras então Anderson como é que foi essa primeira experiência porque me parece que você sentou lá atrás escondidinho no tempo na última cadeira foi assim? foi verdade eu peguei o endereço e fui até o templo e sentei no último banco lá no canto direito para ninguém me ver sentei lá e fui assistindo a primeira palestra que começou antes das 21 verdades há mais ou menos um ano há um ano mais ou menos mas e o seu relacionamento com a sua ex você não conseguiu salvar? então ela chegou até participar dessas palestras e ela chegou em umas 3, 4 palestras mais ou menos e aí aconteceu um episódio que o Renato mesmo em uma das reuniões disse que nós temos que nos valorizar aí ela disse é então mas é só uma palestra eu falei então tá bom então segue sua vida mesmo gostando mesmo gostando dela eu falei ó segue seu caminho segue sua vida e eu consegui o meu como assim? ela não deu valor ao investimento que você estava fazendo toda quinta-feira indo nas palestras é isso? sim, sim ela não deu o mínimo de valor porque ela estava notando algumas diferenças comportamento e tudo mais mas eu percebi que ela sempre estava meio que o pé atrás eu tinha todos os meus problemas que não eram poucos e ela tinha a bagagem dela também mas porém ela também bastante orgulhosa sem se desprender desse orgulho também e eu naquele momento eu tomei a decisão de falar olha ela foi até a minha casa eu falei então você me encontra lá embaixo eu falei nem sobe me encontra lá embaixo eu vou conversar com você lá embaixo eu nem fiquei olhando muito pra cara dela eu erguei a tampa do motor do carro e fiquei mexendo ali pra não ter que ficar olhando pra ela mesmo realmente mas eram quase dois anos de relacionamento vocês já tinham bens comprados planos de casar e tudo mais por que assim tão radical você não quis mais? porque eu me encontrei eu achei o meu caminho eu achei algo que era muito maior do que o que eu precisava a princípio eu não precisava só de um relacionamento eu precisava de algo muito maior que é o conhecimento saber como conduzir um relacionamento então se ela realmente ela ela gostasse mesmo e ela quisesse mesmo de fato fazer com que aquele relacionamento fosse pra frente eu acho que ela investiria você já tinha investido num relacionamento você já tinha ido em terapias você estava tentando fazer aquele relacionamento funcionar embora tinha as brigas os entendimentos você você estava caminhando para um casamento quer dizer havia um investimento num relacionamento mas quando você começou a vir nas nossas palestras você viu que você precisava de investimento você você como pessoa como homem precisava de investimento então você aprendeu a se valorizar você aprendeu o que como olhar para uma mulher que você não sabia o que a mulher significa o que uma esposa significa uma família quer dizer ele mudou né ele começou a ver que ele precisava mudar e ele estava então ao lado de uma pessoa que não tinha essa mesma visão ainda estava no mesmo nível que ele estava antes de começar as palestras é por exemplo você pouco mais de um ano vindo as palestras como você compararia o Anderson de hoje com o Anderson que chegou lá atrás nas nossas palestras bem eu me identifico agora da seguinte forma não faço para as pessoas aquilo que eu não quero para mim você mudou no seu comportamento com a sua família também as palestras te ajudaram a melhorar a relação familiar sim é engraçado que essa minha irmã do meio a gente sempre teve muito problema e hoje hoje eu vejo ela me olha até com uma carinha meio assustada mas eu abraço ela eu beijo ela eu beijo minhas irmãs beijo meu pai minha mãe enfim não tenho muito pelo contrário para mim isso é prazeroso me faz bem fazer isso agora Anderson para quem assiste agora e pensa assim bom você hoje tem qual idade tenho 35 anos 35 anos você talvez diga assim agora eu me reformei não sou mais um cafajeste porque eu já já curti toda a minha vida as pessoas que assistem em casa talvez diga assim é fácil para você falar porque você já curtiu tudo que você tinha que curtir agora você quer assentar poeira e formar uma família mas e eu que quero curtir a minha vida o que você diria para essa pessoa porque você já esteve lá você já começou você já veio de uma vida que você quis curtir tudo e todas não perca tempo não faça isso isso é infelizmente eu cresci ouvindo também assim aproveita a vida enquanto você é jovem curte aproveita a vida isso é o ditado mais hipócrita mais ignorante que pode que pode ser falado que pode ser dito você você sente assim você disse que é uma hipocrisia falar assim curte a vida enquanto você é jovem você sente por acaso aos 35 anos tendo curtido a vida como você foi aconselhado ou pensou você sente uma grande perda de tempo que você sofreu esses esses 35 anos foi o que eu mais fiz na minha vida foi perder tempo foram dos dos 19 até os 32 anos até os 33 anos foi tempo perdido agora outra coisa que eu achei muito interessante é que você também mudou como pessoa porque antes você era um Anderson que só pensava em si mesmo nós temos aí uma gravação de você ajudando pessoas na rua é isso você faz um trabalho moradores de rua moradores de rua vamos assistir o Anjos da Madrugada já aproximadamente uns 7 meses mais ou menos eu passo o Anjos da Madrugada e é um trabalho com vantagem e o trabalho dos homens especificamente aqui é fazer o carregamento dos caminhões carregar os cavaletes carregar cadeira fazer o atendimento e esse é um Anderson que simplesmente não existia um pouco mais de um ano pensava no próximo nunca eu nunca me vi fazendo qualquer tipo nem pra sua mãe e suas irmãs você queria fazer alguma coisa em casa largava minhas irmãs nem mudar a lâmpada pra fazer uma coisa em casa era uma guerra era uma confusão danada na verdade eu recebo muito mais do que dou muito mais é muito mais prazeroso pra mim gratificante pra mim pra mim é muito melhor estender a mão do que do que quando quando eu era estendido hoje sim você curte a vida hoje sim eu aproveito muito hoje sim eu realmente eu aproveito porque curtir mesmo é não perder tempo não perder tempo e foi o que eu mais fiz quer dizer você viu aí um Anderson que antes era egoísta e maturo que se aproveitava das mulheres hoje o prazer dele ajudar outras pessoas e eu queria dizer agora aos Andersons que estão me assistindo e também as Andersons as mulheres que vivem da mesma forma você que tem o mundo aos seus pés você tem tudo materialmente falando mas você é tão pobre tão pobre que você só tem dinheiro você é tão solitário que você só tem sexo ou você só tem gente que fica com você por alguns momentos mas você já percebeu que ninguém de fato fica na sua vida que a sua vida é como uma rodoviária que entra gente sai gente o dia todo mas a noite é um deserto você talvez já percebeu ou não percebeu até assistir esse programa que o que você mais quer mas não sabe é uma família de fato como o Anderson descobriu quando assistiu esse programa mas as suas decepções familiares roubaram esse sonho de você você talvez esteja cansado dessa liberdade toda que tem te aprisionado e você não precisa mais continuar nessa prisão nós estamos aqui mostrando pra vocês uma pessoa que como você assistiu o programa talvez também pensa que é uma bobagem né Renato nós sabemos que tem pessoas aí alunos que falam assim mas você dentro de você lá no fundinho você gostaria você gostaria de ser feliz você gostaria de ter uma vida amorosa uma família um casamento nós estamos falando com você venha nas nossas palestras e você vai ser ajudado de dentro pra fora você vai ser transformado o Anderson não poderia começar uma família sem primeiro acreditar nela e ele chegou até nós quebrado mas hoje ele está inteiro e pronto pra realizar o sonho de ter uma família a mesma coisa pode acontecer com você você deve se programar pra estar com a gente nesta quinta-feira às 10 horas da manhã ou às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 a 5 minutos da Marginal Tietê a palestra é gratuita com estacionamento e creche no local para todos também bom Anderson você hoje está solteiro sozinho e você sente falta de um relacionamento ou está bem sozinho ou como é que está? hoje estou solteiro sozinho estou bem como estou mas você quer estar no relacionamento sim, com certeza e o que você espera de um relacionamento hoje? bem, o que eu espero de um relacionamento é a mesma coisa que eu tenho pra dar que é o companheirismo o respeito ser parceiro de fato de verdade e fazer realmente uma família mesmo constituir uma família de verdade mesmo que como eu disse lá atrás e todo mundo sabe é a base da sociedade bom, muito obrigado Anderson obrigado pela participação viu gente eu que agradeço Cristiane Renato muito obrigado e você que dizia ou pensa que pensava que as pessoas não mudam está aí a história do Anderson alguém que era totalmente contrário do que ele é hoje ele mudou e você também pode mudar tenha fé creia e você pode também realizar o seu sonho na semana passada nós conhecemos a rotina da Marcela e o Anderson ou outro Anderson que participam do nosso reality do amor dia das mães ai não comprei nada pra você porque eu não sei que você gosta caramba faz 15 anos que a gente está juntos não sabe que eu gosto ela queria que eu ficasse mais junto entendeu é meu jeito eu sempre fuço o celular dele mas agora ele aprendeu a pagar tudo aí eu estava fuçando de noite no celular vi que entrou umas mulheres no grupo né e ela pensou que eu estava conversando também com as mulherada eu não tenho nada a ver eu acho que eu mudei bastante depois que as crianças nasceram engordei ela pensa que eu não gosto mais dela entendeu e não é assim bom autoestima saúde dar um jeito na casa mudar hábitos pra melhorar o relacionamento é muito trabalho né e chegou a hora dos nossos colaboradores e amigos ajudarem a Marcela e o Anderson vamos ver como foi essa segunda etapa do reality acompanhem e hoje eu estou aqui em Piracicaba a convite do Renato e da Cristiane do programa Love School com uma especial tarefa conhecer um casal que é a Marcela como vai Marcela e o Anderson oi doutor bom prazer enorme conhecê-los vamos caminhar um pouquinho mas porque caminhar é bom pra nossa saúde eu queria propor uma coisa pra vocês dois hoje aqui nessa praça o dia que você não for correr que tal convidar a Marcela pra vir aqui com você mas só pra caminhar assim pode ser de mão dada quer ver dar a mão pra mim nós estamos caminhando de mão dada mas de repente você quer tirar a mão pode tirar a mão você fica ofendida se ele não der a mão pra você porque sabe o que acontece o casal como a Cris e o Renato sempre falam pra gente o casal participa dos momentos bons e ruins da nossa vida por exemplo eu faço triatlon treino muito a minha mulher às vezes vai comigo treinar ela não faz triatlon mas ela está junto então pra você Marcela que está querendo entrar em forma parabéns e você tem um aliado do seu lado agora presta atenção nós vamos voltar aqui depois pra ver se vocês realmente estão fazendo isso como você já está treinado chama Marcela pro teu lado e já já eu vou pedir permissão pro casal entrar na sua casa e ver o que vocês estão comendo porque a gente sabe que a alimentação junto com a atividade física é tudo o que a gente precisa fazer tá atualizado podemos ir? podemos então vamos pra lá pode entrar doutor com licença com a vontade conta pra mim uma coisa Marcelo o seu apetite como é? é muito grande? ou você já conseguiu educar? ou reeducar? o meu problema é que eu não como eu demoro entendi você demora pra que? de 3 em 3 horas eu às vezes fico 8 sem parar né? é sem comer então olha que dicas boas que a gente pode dar pra você eu posso abrir teu armário? tá bom posso ter essa liberdade? desculpa uma coisa importante pra você lembrar e isso vale pro teu marido aliás a família participa disso né? a família participa disso é que tem coisas que fazem bem e coisas que fazem mal por exemplo o pão a gente sabe que o pão todo mundo gosta de pão e tem o pão branco e tem o pão integral vocês estão de parabéns que esse é um pão integral mas se você quer perder peso e fazer uma dieta menos calórica esse é um pão integral normal você pode também comprar o pão integral light o pão integral light tem menos calorias do que esse pão aqui e você Anderson como você tem uma vida muito ativa também você não precisa comer esse pão integral light então isso é um exemplo pequeno outra coisa que eu vejo aqui que é muito interessante é o leite o leite faz parte da nossa dieta porque ele tem cálcio tem magnésio e tem gordura boa desde que ele seja des desnatado desnatado porque o desnatado tem pouca gordura então esse é um leite desnatado tá ótimo excelente agora olha olha só que coisa aqui isso aqui é uma farinha e a farinha serve pra fazer muitas coisas quando você for comprar farinha quem faz supermercado aqui é o Anderson ou é a Marcela eu ele é você sabe uma coisa boa eu gasto mais eu gasto mais que ela olha uma coisa boa pra vocês dois é vocês dois fazerem compras juntos no supermercado porque uma outra dica que eu vou falar né Cris e Renato é os dois cozinharem juntos eu aprendi muita coisa com a minha mulher e ela aprendeu muita coisa comigo então vocês dois cozinhando e é a hora de comprar essa farinha farinha em integral integral porque tem fibra o intestino funciona e deixa você mais magrinho esse achocolatado tem muita caloria e é a caloria que fica na barriga ela não sai desse lugar aqui então em vez do achocolatado põe um pouquinho de café agora chegou a hora da gente entrar na história no dia seguinte a Bianca da nossa equipe chegou com os nossos conselhos então Marcela e Anderson nós assistimos aí as gravações que a nossa equipe fez na casa de vocês e nós vamos dar algumas dicas para vocês como melhorar essa situação da família e do casamento é nós vimos que vocês tem muitas reclamações e todas todas as reclamações tem razão tem motivo sim mas nós temos que lidar com as prioridades vamos dar uma panorâmica para vocês entenderem qual o problema principal Anderson preste bastante atenção a Marcela sua esposa ela já vem lá de um passado onde ela não teve um bom relacionamento com o pai ela não teve carinho do pai dela então logo ela busca um carinho de alguém então vamos começar com você Anderson primeira coisa primeiro conselho que nós queremos dar a você é que você venha priorizar a sua esposa se ela sair mais cedo ou você sair mais cedo você vai procurá-la você vai dar um beijo nela você vai dar o tchau você vai te pedir dela aí vem a questão da corrida dia sim dia não nós vamos recomendar aqui Anderson que você faça um sacrifício nesse ponto qual vai ser o seu sacrifício você vai em vez de correr você vai caminhar com a Marcela aí lê a oportunidade de vocês perguntarem como é que foi o dia hoje como é que foi o trabalho conversar sobre assuntos pendentes entre vocês durante essa caminhada e isso vai ajudar a Marcela também no ânimo pra ela cuidar melhor da saúde cuidar melhor ela tá tomando remédio aí pra pressão alta e tudo mais ela precisa fazer exercício e isso Anderson é um cuidado que você tem com a saúde da sua esposa também aí vem a hora do jantar e aí o que vocês vão fazer vocês vão priorizar agora é a hora da família agora é a hora de todos vocês sentarem juntos para o jantar aí ali vem se eles quiserem o momento de TV para todo mundo mas com algo em mente com algo em mente vocês tem que ter as crianças precisam de ter um limite e um horário para irem para a cama para dormir eles precisam ter limite para que vocês também tenham um momento só de vocês e nós vamos falar agora para Marcela é o último conselho é que você Marcela venha priorizar você nós falamos para o Anderson priorizar você e você vai priorizar você por quê? porque você não sabe se valorizar você não sabe se valorizar então você o que acontece quando a pessoa é muito ela não sabe o seu valor ela não conhece o seu valor ela fica esperando o valor dela de outras pessoas e por mais que o Anderson faça tudo isso que nós falamos se você não soubesse valorizar ele não vai conseguir te fazer feliz porque você não está feliz com você mesma então mas não para por aqui tem mais ajuda dos professores para vocês tá mas para começar eu vou dar essa ferramentazinha para vocês que vocês vão usar nisso aqui sabe o que é esse outdoor aqui? vai ficar na geladeira de vocês isso aqui é uma revisão de tudo de cada conselho que os professores falaram para você hoje tá então vai ficar na geladeira e no final de cada dia Marcela por exemplo se o Anderson saiu de casa e ele te deu um beijo de manhã no final do dia você vai colocar o positivo e se ele por exemplo não fez a ligação para você o que você vai colocar? ele não fez exatamente o Anderson também pode fazer por exemplo se você fez a caminhada junto com a sua esposa então você vem aqui e bota o positivo tá vendo? então vai ficar bem estampado o que você tem que fazer não tem como esquecer não é verdade? eu não imaginava que ia vir um vídeo da Cris e o Renato que eles iam ver mesmo que eu falei essas coisas e tipo a pessoa de fora vendo tipo que nem a gente falou não é só ele tá errado eu também tenho minha parcela vai ser paulira vai ser a hora de dormir aí vai ser pedreira é Anderson e não para por aí mas vai valer a pena pra dar aquele empurrãozinho na privacidade da Marcela e do Anderson a produção deu uma ajuda muito útil uma cama beliche para o quarto das crianças e eles vão contar ainda com a experiência de duas profissionais para dar uma boa organizada na casa a gente veio a primeira vez aqui na casa da Marcela e do Anderson mas Gi a gente encontrou muita bagunça muita roupa em cima da cama muito a gente percebeu que tem roupa do filho do casal que tá dentro do quarto do casal e acho que isso não é prático no dia a dia brinquedos que não usam mais também tá lá dentro do quarto é eu lembro que a gente perguntou pra ela porque que esses brinquedos estão aqui e ela falou que as crianças não deixam não deixam doar os brinquedos então isso é uma coisa que a gente quer mexer também e o ideal é que cada um tenha o seu espaço que cada um organize que cada um se sinta responsável por aqui e isso que a gente veio mudar hoje o seu quarto então Marcelo o quarto do casal ah mas tem uma cama diferente ali essa cama é de quem? do Vitor mas ele não dorme ah ele não dorme ele dorme aonde? dorme sim ai 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 vamos fazer o seguinte então você separa pra mim tudo que foi a roupa do Vitor tá bom? vamos deixar aqui e depois a gente vai passar pro outro quarto eu vou tentando dar uma separada na roupa de cama vou pegar o que é de cama vou pôr ali num outro cantinho bom Marcelo então olha quase terminado as roupas no lugar agora a gente vai arrumar a sua cama tá bom? não imaginava tinha tanta tranqueira não imaginava acumulada pode levar o coxão tá agora? vamos lá agora não ele não vai ter mais utilidade e ai Julia como que você tá se sentindo fazendo esse monte de doação? é eu me sinto bem né porque tem gente tem mais gente que tá precisando mais que eu e eu tenho um monte que eu não uso aqui no centro yes eu sempre sonhei em ver minha casa arrumadinha né mas nunca tive aquele pico não hoje eu vou pegar pra fazer quando a gente esteve aqui a gente observou algumas coisas que estavam dificultando ainda mais a vida da família né por exemplo na cozinha a gente só viu uma cadeira e ai tinha uma outra cadeira aqui no quarto cheia de roupa então agora a produção já providenciou mais cadeira pra vocês mais quatro cadeiras pra vocês poderem fazer as refeições juntos em família né o almoço a janta todo mundo sentar na mesa e comer junto agora então é só manter espero que vocês usufruam bastante agora desse lar né dessa casa organizada e vida nova agora dando uma sensação de novo com um novo começo de esperança de mudar e a gente continuar mudando melhorando porque a gente pode melhorar mais boa noite Renato boa noite Cris oi eu e minha família estamos fazendo a nossa refeição e a nossa tarefa de comida ae abraço a dica do Renato e da Cris foi um ponto um passo inicial pra nossa família final de semana ser mais alegre mais descontraído ficar aquela rotina que tava ficando entendeu a Júlia e o Vitor tá adorando porque assim a gente não vinha no zoológico mas tipo as vezes ia num shopping aí tipo eles ficam correndo na frente já estressa né porque daí eles não eles não estão pra passear eles querem um shopping pra gastar aí só pra lá não tem dinheiro aí já começa um chorar outro faz birra aí não fica uma coisa gostosa igual a gente sentou conversou escutou o Vitor a Júlia esse negócio de diálogo de criança com pai e mãe isso sim faz muito tempo que a gente não fazia agora é só progredir não vou falar que todo final de semana vai né mas na medida do possível pelo menos dois final de semana tem que não precisa ter dinheiro pra unir a família é só é questão de aproveitar o momento pra mim assim sempre foi sair com eles que ele fez dinheiro porque o Vitor onde passa ele quer comprar alguma coisa e hoje não a gente tava dando atenção pra ele então ele não precisou comprar nada pra ter atenção adoramos adorei o passeio Júlia Vitor a gente já foi passear hoje né foi no zoológico passeou em família agora a mãe e o pai vai passear nós dois e ficar com a avó tá bom vocês ficam bonzinhos tá daqui a pouco a mamãe volta além do filme ser maravilhoso passei algumas horas a sós com meu marido coisa que uns 10 anos não acontecia quando chamei todos para jantar na mesa parecia que estava convidando as crianças para ir parcear o Vitor com carinha de dó pediu pra dormir comigo meu coração partiu ao meio mas expliquei que cada um tem sua cama e que ele tem que dormir na cama dele a cada dia que leio o livro parece que o Renato e a Cris estão falando comigo minha casa tá cada dia mais limpa e organizada e nós estamos adorando amando estou tentando blindar meu relacionamento que legal na semana que vem a Marcela e o Anderson vão estar aqui no palco com a gente pra contar como foi essa experiência deles e como as coisas estão agora depois de colocar em prática as dicas que nós mandamos pra eles obrigada alunos até semana que vem tchau terapia do amor nesta quinta-feira às 10 e 20 horas no templo de Salomão avenida Celso Garcia 605 no Brás informações acesse terapiadoamor.tv lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos am de Salomão pro m Transcrição e Legendas Pedro Negri